Beleza, Ju, só falta apenas uma ilha pra gente explorar E sabe o que a gente pode conseguir naquela ilha? Hum? Todos os ataques do Avatar Você está pronta? Mentira, sério? É sério? Já estou indo lá para uma visão, ó Vou fazer que nem o meu amigo Apa, ipi, ipi, bum Eita, te lembra algo? A gente chegou no meu lugar, né, mano? Fazer o quê, né? Então, aqui já tem várias coisas Quem é? Eu acho que é a vó da Katara Eu acho que é a Katana Pode não parecer, através dos olhos de um estranho Mas a história de Wolfkov remonta a centenas de anos Mas tudo mudou quando a nação do fogo atacou E agora isso é tudo que nos resta da nossa cidade Eu acho que eu li tudo errado de novo, né? Bom, a gente já conheceu a ilha E na real eu não prestei atenção em nada, velho Nossa, Crazy É o meu momento, é o meu lugar Então vai lá, me apresente tudo Tá, esse aqui é um povinho que mora aqui Vamos ver o que eles estão falando aqui Mano, aldeão Aquele naufrago na costa é uma monstruosidade Nós não deveríamos precisar ser lembrados constantemente De tudo que perdemos sempre que vamos pescar Você tá ligado que eles estão falando do navio da nação do fogo ali, né? Aonde tem o navio? Ali, ó Eles chegaram... Ali? Vamos lá? Bom, eu ainda não tô vendo Ah, agora eu comecei a ver Ah, eu conheço esse olhar Você deve ser o novo avatar Como um avatar, você é uma ponte entre o mundo material e os espíritos Vou ensiná-lo a ajudá-lo a cumprir o seu destino Bom, ele só quer nos ajudar, então bora lá, né? Uhum Beleza, vamos lutar contra três pessoas, cara Seus direções são esquisitas, viu? Falar pra você Pior que são E eu já vou chegar usando o melhor elemento de todos Que você sabe qual é, né? Eu tô usando polvão, você tá ligado, né? Cara, o melhor elemento de todos, querendo ou não, é o do vento, velho Ai, que maneiro do vento, mano Por que não seria o do vento? Velho, de fogo é o melhor Não é, velho É sim O elemento de vento, você sabe, que é o mais forte, né? Ah, que maneiro é mais forte? Nossa O de água é o mais forte Ô, de terra também arrebenta, tá? Olha isso Ah, eu acho o de terra mais bochinha Sério? Sério isso Bom, eu tô usando de fogo Ah, cara, aqui eu também acho uma ofensa usar o elemento de fogo aqui, né, velho Véi, que maneiro supremo Olha o tanto que a água dá dano nele Sim, mas eu tô usando aqui o vento, né, mano? Que é o melhor que foi que ele foi derrotado Excelente, veja que aprendeu muito em sua jornada até agora Talvez em breve você cumpra o seu destino Cara, eu acho que com isso Eu vou cumprir amanhã, vou cumprir hoje, meu tio Uh, tem as gêmeas aqui Deixa eu ver Eu gosto dessas meninas esquisitas Esca, parece que tem um estranho na nossa tenda Nossa, mano, ela tá me achando estranho Desna Esca, parece que tem um estranho Ah, sim, Desna, parece que sim O que devemos fazer? Devemos achar o... Devemos chamar o papai? Se mana chamar o papai, resolve o estranho a ser mesmo, menina esquisita Acabamos de derrotar o pai dela, velho Pois é Vamos ver aqui no navio, então Ah, já tem entrada aqui, ó Vem cá Ah, é? Aham, tem uma entrada aqui Nossa, olha isso O ardex, acho que não tem nada por aqui, velho É mesmo, eu só perdi tempo Vamos voltar lá pra ira que deve ter alguma coisa Falando nisso, a gente pode liberar todos os nossos ataques Ah, não, é Você tem um pingo de senso de direção Eu acho que isso aqui é a Catara? Catara? Catara É a Catara, ele é a minha namorada Que namorada? Eu sou a Catara, mano? Não, a Catara é a minha namorada É uma honra ter você aqui, Avatar Sua única pessoa que consegue dobrar água na aldeia Mas farei o que for possível pra ajudar você Você tá ligado que eu sou a Catara, né? Ah... Não Enquanto você tava de conversinha fiada, Ju Mano, olha a minha roupa Calma, enquanto você tava de conversinha fiada com a minha namorada Olha isso daqui Você viu? Ai, mimimi Eu sou a melhor na dobra do fogo Calma, olha aí Ah, essa daqui eu também sei, ó Você tá falando com o Avatar, né, cara? Tenho todos os elementos e todos os poderes Eu que sou a melhor na do fogo aqui Você é a melhor na de terra e na de ar Você tem todos os poderes? Se bem que você é bono da água também Mas eu sou melhor na água Eu sou bono em tudo, mano Ai, meu Deus Não tem jeito Ai, meu Deus É uma perfeita ser surda Olha aí, ó Ó, ó, ó Toma, break dance Viu, né? Esse passinho Sabe o que me ensinou? Vai, povo O Zuko? Véi, o Zuko é o meu namorado Não, não, pode ser Mas a Katara é a minha namorada Então, tipo Mano, você sabe que eu sou a Katara, né? No início da série ele falou Não, eu sou o Egg e eu sou a Katara Uau, me impressionou o Avatar Ó, ó a sincronia Você viu a sincronia? Você viu a sincronia? Ai, meu Deus Então Você tá ligado que você tá com a minha colônia, né? Tipo assim Tipo assim Você tá com a minha colônia Mas beleza Chega de enrolação agora Que a gente tem que enfrentar o nosso destino Pode ser? Claro Vamos pra Ilha do Ar Só não sei qual é É aqui mesmo Vem cá, Ju Me segue Agora você vai ter o maior desafio Era pra ter o maior desafio, né? Ai, apareceu Olha ela aí Vem cá Então Pra gente se tornar o Avatar Supremo A gente vai ter que enfrentar todos os outros Avatares Neles são A Kiyoshi Olha aqui Kiyoshi Ó, Kiyoshi O Roku Eu não lembro o nome dele O Roku é o do fogo Uhum Calma aí Aqui tem o mais poderoso de todos O End Então E aqui tem a reencarnação dele Bom, é isso Quem é qual o primeiro? Ah, vamos começar pela Kiyoshi Vamos pelo mais antigo É, vamos pela Kiyoshi Kiyoshi Mano, sabia que a Kiyoshi é tão forte? Tipo, tão forte que ela criou uma ilha sozinha com o poder dela? Sei A ilha... Como é que é o nome da ilha? A ilha é Kiyoshi Ah, verdade Agora ela vai lutar contra a Kiyoshi Vamos lá, Ju Vamos lutar contra a Kiyoshi Então, toma Nossa, ela é forte, viu? Ela é forte Ela já tá flotando todas as dobras aqui Tá Nossa, pelo amor de Deus O esquema é Brink Dance Não, mas vai dar certo Cuidado, você vai jogar ela pra fora da arena Não vou É só trazer ela pro meio aqui, ó Aí, ó Ela veio pro meio aqui, ó Eu acho que não pode jogar muito fora Uhum Então Tenta congelar ela Tenta congelar Se você congelar Eu tava tentando Eu acho que a avatar não se congela, né? É, talvez Eu congelo ela um pouquinho Nossa Nossa Você viu isso? Calma que você tá quase jogando ela pra Kiyoshi Eu vou jogar ela pra dentro de novo Ela voltou O Aang é a reencarnação do Roku E a Kory é a reencarnação do Aang Só que, tipo, é bizarro Porque o Aang é muito mais absurdo do que a Kory Eu acho que o Aang foi o mais absurdo por causa dos tempos, tá ligado? Eu acho que ele viveu o tempo mais perigoso, entendeu? Foi, foi, foi o mais perigoso Então, tipo assim O mais perigoso requer pessoa mais forte Toma Já era Parabéns, avatar Vejo que é um verdadeiro mestre da obra de terra Tá Agora vamos contra o Roku Bora lá Todos os avatares do passado Toda a sua experiência e sabedoria Estão disponíveis pra você Eu sou o avatar Roku Uma de suas muitas vidas Eu era um poderoso dobrador de fogo Mas quando a nação do fogo começou uma guerra Eu fui incapaz de impedi-la Lembre-se O avatar deve considerar Todas as possíveis consequências de suas ações Bom, como não tá contra o Roku, né? Lá lá Joga ele pra longe dessa vez Eu tô muito mal É que você não viu o que você fez? Você pegou o polvo Jogou com ele pra muito longe Vamos fazer o seguinte A gente não usa mais o polvo Eu acho que toda vez que a gente usa o polvo Ele vai pra muito longe Congelei, congelei, congelei Tá Nossa, eu falei o Roku é congelável E a outra não era Eu acho o Roku mais fraco, né? Ah, maldado, bichinho Ah, dó tem que ter do Aang Que com 12 anos teve que salvar o mundo Ah, o problema é dele Ninguém mandou Ninguém mandou o quê? Ninguém mandou Ele nascer como um avatar? Ele nunca quis ser um avatar? Tô brincando, tô brincando Ai, ai Coitado do Aang, mano Ele só queria ser o menino normal Ai, então tá bom Aê, moleque Parabéns, avatar Vejo que você é um verdadeiro mestre do Aang Eu sou um mestre do Aang Muito obrigado Eu sou ótimo Eu nem usei a dobra de fogo Eu só uso a dobra de fogo Vamos falar com esse maninho aqui agora Saudações, avatar Eu sou o Guru Pet Foi eu que ensinei o avatar Aang a dominar o estado do avatar É verdade Pior que é verdade Todas as circunstâncias se mostram terríveis Você pode acabar passando para o estado do avatar Durante esse estado Você vai ser capaz de dobrar com mais ferocidade É muito difícil controlar o estado do avatar Você pode aprender muito derrotando as suas vidas passadas em um duelo Era para ganhar um presente Bom, eu acho que... É, ó Cara, eu não recebo um presente Você desbloqueou a estátua de Havá Visite a do tempo lá para a evolução Bom, vamos lutar contra o Aang agora, vamos Tá, ninguém precisa saber Eu não vou ler o que o Aang vai falar Porque todo mundo conhece esse miserável, velho Aí, Ju Nós dois estamos como modo avatar, mano Bom Esse aqui vai precisar Pior que vai, pior que vai O meu já acabou Ele me deu um ataquezão Que eu fiquei até... Nossa, olha isso Eu acho que ele usou o dele também, você viu? Caraca Tá, não vou usar esse ataque Cuidado para não jogar de faro também, né? É, então O Aang é... O bom não, né? O ruim do Aang é que ele está alternando bem as dobras dele, né? Sim Ele sabe usar bem todas Eu acho que ele é o que mais está dando dano Mas também é o que mais está levando Acho que é porque duas pessoas que estão no avatar batendo nele Ah, ele deixou... Vem, vem, pareira Vem, pareira Vem, pareira Calma Bom, ele me seguiu, ele me seguiu Vou tentar congelar ele Tenta, tenta Se você congelar, eu só arrebento Ah Calma Nossa, beleza, arrebentei aqui, mano Toma Ai, quase que ele congela Nossa, mas ele é chato, mano Nossa, não dá para chegar perto, velho Tá, congelou, congelou Congelou Tá, agora é só arrebentar aqui Vou continuar congelando Beleza Tá, deu para... Ah, mas deu para tirar muito dano dele, assim Deu Deu, deu para tirar... Boa! Mas ele me mandou para longe, mano Que miserável Eu congelo, você taca ele, vai Beleza Só que ele está toda hora usando esse... Nossa, arrebentei muito em mim Vem, vem Tufão Tá, tenta Ó, toma Nossa Meu Deus, meu Deus Mano, você joga ele para longe Mano Toma, que eu vou jogar um negócio para ele para o outro lado Beleza Tá, eu estou usando só a dobra de ar aqui Fogo nele, fogo nele Toma Tá, eu acho que foi Boa! Parabéns, Avatar Veja que é um verdadeiro mestre de dobra de ar Pior que eu sou o mestre da dobra de ar Ai, meu Deus Ah, e ela é da água É a sua Vamos falar com ela, vamos falar aqui antes Olá, Avatar Muitas pessoas devem muito aos avatórios do passado Eu sei que eu devo Por esse motivo, muitos vão querer uma chance de duelar Nossa Duelar contra você Ou lhe dar um presente Então aceite isso por minha conta Bom, ela deu um presente Você viu o que foi? Manopla da Azami Visite a ele no tempo do ar para ver o coleção Bom, eu não quero ver não Quero lutar contra ela Pode falar, vai O mundo tentará derrubar o Avatar Você enfrentará um desafio após o outro E haverá momentos em que você sentirá sem esperança Quando comecei minha jornada Tinha muito a aprender Mas me mantive determinada Nunca desista Pessoas ainda precisam de você Bom Fora lá que é a reencarnação do Aang Toma Eita, que agora o negócio vai ser sério O bom é que ela usa bem o Aang Ela usa dois ao mesmo tempo? Não sei Ela usou o tornado e o polo O que é isso? Calma, eu vou ter que tirar um ataque Calma Fogo nela Fogo nela Eu sei o que ela fez Se liga Ela fez isso aqui, Ju Ó O que? Tornado Tá vendo o tornado aqui? E agora outro Não, mas cuidado com isso aí Porque isso aí joga ela pra longe Mas é o homem, né? Não tem como É o Obi Quero ver você jogar ela pra longe A gente tem que mal cara de novo Toma Nossa Droga, esse polo é escudo, mano Pior que sim Mas eu vou jogar o... A gente não pode usar o polo contra ela Porque ela vai pra longe Tá, mas não tem problema não Porque tipo... Ó, mas ela é forte Eu acho que ela foi a que me deu mais dano até agora Ah, eu só perdi um coração Porque ela não chega aos pés do Aang Ai, pelo amor de Deus Cadê ela? Desculpa, tá aqui comigo Mas ela é que mais usa o polo, tá? É, também ela é de água, né? Sim, e o polo é o que mais defende, mano É, pior que sim Tá, vou mandar ela pro meio Bom, eu tentei mandar ela pro meio Aham Mano, eu vou tentar congelar ela O esquema vai ser congelar ela Congelei, congelei, congelei É o homem Arrebenta, arrebenta Isso Caraca Pior que sim, toma Porque é muito curioso, né? Porque ela é de água É, então Sabia que... É muito esquisito Mas no Avatar De noite a água é mais forte que o fogo Mas de dia o fogo é mais forte que a água Sim É por causa do sol e por causa da lua Isso teve um episódio específico que falou Sobre isso, sabia? Para, pô Eu sabia que você ia comentar sobre isso Por isso que eu também vintei com você Aham Acabei com ela É, meu parceiro é muito forte, né? Parabéns, Avatar Vejo que você realmente sabe como derrubar a água Sim, mesmo Sou dobrador de água, cara Tá bom? Bom, Ju Mentira A gente derrotou todos os avatares Todos Troféu de água Troféu de água Troféu de água Tô preso Troféu também Óbvio A gente derrotou todos Todos, todos os avatares Sabe o que isso significa? Que eu sou melhor você Não, mentira É mentira, mentira É que nós dois viramos o Avatar Supremo Tipo, agora nós somos os avatares mais fortes da história É isso Tipo, agora nós somos os avatares mais fortes da história